Eu tenho direito, esse show é meu, não é de vocês, esse show é minha, é a despedida do palco e vocês continuam tendo que guardar as pessoas. Não tanto que agredir, seus cachorros, coitados dos cachorros, cafajeste, vocês estão fazendo de protótipo. Eu sou do tempo da ditadura, defesa que eu tenho medo, porra, vem aqui, eu sou mulher, mulher queridos, eu sou mulher, tive três filhos, tenho uma neta, 67 anos, o que vocês vão fazer? É isso que vocês querem, chamar a atenção. Cavalaria aqui não, filho, de cavalo, cavalo é um bicho delicado. Que isso? Não, não vou esperar, esse show é meu, as pessoas estão esperando eu cantar, não é a gracinha de vocês, seus filhos da puta, agora vem me prender. Não vai me dizer, não, não é, não pode ser, por causa de um base adíquina. É isso, cadê o Pazardinho pra eu fumar aqui agora? Eita, caralho, velho. Eles vão ver me pegar, mecar, gatos, gatinhos, ah, vão embora, não, não, gatinhos. E a hawk e a hawk!